Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muito saudade querida Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muito saudade querida É biqui, é biqui, é biqui, é biqui, é biqui É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A, B, C, 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 C Agora é a vela Vem, 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 vem Vem, 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 vem Que coisa Eu vivo na JGFM, comemoraram, vamos pensar junto com a nossa diretora, não sei o tanto queria, olha, nossa diretora, o seu fref, para a gente fazer um presente da diretora. A gente vai fazer um presente da diretora. A gente vai fazer um presente da diretora. Cadê a negra do parabéns? Parabéns para a negra! Ei, Gerlândia! Deixa aí! Não, deixa aqui, por favor. Tem que enrolar. Já que não chegou ninguém, eu vou ficar conversando. Tá ficando. Não chega, não é, eu vou ficar. A gente vai fazer um presente da minha vida. A gente vai fazer um presente da minha vida. A gente vai fazer um presente da minha vida. A gente vai fazer um presente da minha vida. A gente vai fazer um presente da minha vida. Eu vejo um presente da minha vida. Eu vejo tudo que eu digo que a minha vida é um presente das minhas vidas. Quanto eu vou fazer um presente da minha vida, mas eu vejo um presente da minha vida. É, vamos aí, Danilo. Tá bem, tá bem, Danilo. Tá bem, tá bem, Danilo. Dê uma pedida. Deu um animal aqui, Danilo. Oi, Danilo. Oi? Pode morar, Danilo. Danilo, Danilo. O morado, Danilo, que era o nome do turco, essa gente tá achando pra gente. FPM, não tem o mesmo, não tem o que fazer, né? Não tem nada pra ver a minha. Vou dar aqui vocês, parabéns, minha colega também. O diretor Mané, que o diretor, quando eu venho pegar a carta, vai pra ele, avisa aqui, eu sou meu de dinheiro. Não tem nada pra ver, não é? Não tem nada pra ver, não é? Cuidado. Não tem nada pra ver. Faz meu pé que ele tá me dando. Vai, o que vai falar. Vai, que vai falar. Faz. Faz. Vai, vai, vai... Ah, vai, vai. Chama minha mãe. Uhul! Ela é da casa. Ela é da casa, é da casa, que ele vai fazer, né? É da porta, O nosso sistema é assim, né? Parabéns, porque não chegou ninguém para dar parabéns, não chegou ninguém. Talvez tu vem. Vai vem e não vem. Fica alegado não vem. Não vem ninguém. Por cento do trecado. Mesmo vem. Eu dou um brigadeiro para a amiga Luzia e ao Josimar e a todos que ajudaram, porque eu nem sabia essa condição no time, e agradeço a Deus e a todos que ajudaram, porque eu nunca pensava que a minha filha completava 11 anos, e hoje eu aconselho que ela 11 anos completou, e agradeço a todos que fizeram a festinha e agradeço ao senhor Josimar. A gente vai lá, a mãe é muito alemã, que foi funcionava, mas faltou se começar, né? A gente vai lá, a vocês. E a vocês foram. E a ela também. A todas? A todas, muito bem. Sabe como é o alegre que você sabia? Eles se perguntaram que sabia, que realizamos, mas antes disso, para que eu tenha sido o melhor, eu tinha vivido. Sempre eu senti, porque minhas comidas não puderam chegar, mas fazia o que? Eu agradeço a Josimar, a Luzia, a Manezinha, a todos da minha família, tudo é de casa, tudo é de casa, tudo é de casa. É importante, estás levando todo, parte de todo do bolo e lá na frente o que estás faz parte de bolo é Nossa Luzia, a Marca e照 que está presente a nossa vereadora, a minha que eu vou tirar, tem que sair uma pai com aqui dos caixas vendo aqui, pra não receber, gravando tudo. A gente vai escolher as suas pessoas. 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 A gente vai escolher as suas pessoas.